Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. E eu espero salvar a minha alma, vazio da graça de Deus. O privilégio de Deus levanta o vento, que me abrem as portas do céu. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Tchau, tchau.